Gente, hoje é o dia que vamos fazer compras para bebê Cricajú. Ainda não tem nome, a gente sabe que é menina, mas ainda não tem nome. Só que assim, vamos fazer compras alternativas. A Maya vai me levar num bazar, é um espaço onde várias mães colocam as roupas das suas crianças, dos seus bebês, pra vender. Então vou mostrar um pouquinho dessa dinâmica pra vocês e no final mostro os nossos achadinhos. Eles têm diferentes cores. Legal, o cabide tem a cor referente ao tamanho, esses tamanhos são muito loucos. E eu aprendendo a falar dinamarquês. Pia é menina. Rain é menino. Gente, pode levar um unicórnio? Que lindo, gente, esse imóvel é um equivalente a 60 reais. Achei tão lindo. Gente, tem cada coisa fuma. Olha isso. Cada número que vocês estão vendo aqui equivale ao stand de uma mãe ou de uma família. Então nas etiquetas, por exemplo, aqui é 230. Na etiqueta tem 230. Aí quando você paga, eles conseguem computar as compras de cada uma delas. Tem até carrinho, gente. E assim, o estado de conservação achei ótimo das coisas. Tudo muito bem cuidado. E aqui é a parte pra criança maior, as roupinhas de inverno, olha. E logo aqui do lado, gente, tem a loja de coisinhas, assim, de carrinhos, de cadeirinhas. Vou mostrar umas coisas bem típicas daqui pra vocês, porque eles têm, assim, os carrinhos daqui são bem particulares. E é engraçado como você só vê aqui mesmo. É algo muito característico. Essas cadeiras são muito típicas, elas são de madeira e você consegue regular a altura. Aqui é pra recém-nascido. Você pode tirar isso e levar pra outros ambientes. Então, pra recém-nascido, primeiro é assim, depois fica assim. E depois assim você encaixa na mesa de casa mesmo. Aqui tem um espaço pra pôr um cintinho pro bebê ficar preso. E vai usar... Até que age? Você pode usar isso, chair? Uma porta. Ó, até ficar adulto, ela falou. Muito legal. Várias cores, custa mil coroas, o que equivale a 500 reais. E essa parte de cima, esse bercinho, né, que é o newborn set, você consegue tentar, deixa eu ver aqui, 700 coroas, 350 reais. A Maia falou que usou por sete meses, a Sofia não coube mais. So nice, I love this. Gente, os carrinhos são assim, eles são bem diferentes, por quê? Tem vários tamanhos, as crianças aqui vão pro berçário, né, ou pra creche, e elas dormem no carrinho. Elas dormem deitadas e tem como você regular dentro e levantar ali o encosto pra ficar sentadinho. Então, por exemplo, a Maia tá usando hoje um carrinho normal, mas ela tem esse pra um tamanho grande, que a Sofia é bem grande. Mas é muito comum você ver esse tipo de carrinho que eu, pelo menos assim, nunca vi no Brasil. Se vocês já viram, me conta. Então eles são deitados, é muito louco. E aí esse berço, gente, que vai crescendo, que a Jana tem, ela é a Catarina, também tô bem interessada. Hoje eu vim só olhar essa loja aqui do lado, não vou levar nada, vou pesquisar, vou ver o que realmente é necessário, e depois a gente faz as nossas escolhas. Esses dias eu descobri, gente, eu tava olhando no Amazon, esse sistema higiênico pra descarte de fraldas, mas eu não sei o que eu acho sobre isso. Porque, gente, a fralda já é um plástico, né, se ela não é biodegradável, e você vai ficar fazendo mais plástico, assim, sério, me deem as opiniões de vocês, porque eu não sei se isso é muito, não me parece ser muito sustentável, talvez seja assim, prático, isole os odores e tudo mais, mas eu achei, é muito novo pra mim. Tá aí, sling é uma coisa que a gente quer usar bastante, então o sling será bem útil. Eu acho que esses são os pratos mais famosos daqui que as crianças têm, você vai em diversas casas de criança e tem. Eles usam bastante esses tapetinhos com esses cestos pra guardar brinquedo. E essa marca, Cam Cam, também é bem legal, bem famosa aqui, eu acho que ela é dinamarquesa mesmo, tem umas coisas muito poucas. A cadeira dos meus sonhos em diferentes cores, e aí, minha gente? Eu gosto da branquinha clássica, que é comum eles terem a preta, a vermelha. E uma coisa aqui, gente, é que tem muitos e muitos projetos assim aqui na Dinamarca, de brechós, de troca, mães que reúnem as roupas das suas crianças e vendem ou trocam. Eu sei que no Brasil também tem, mas assim como esse lugar que eu fui, eu achei genial, então eu queria compartilhar isso com vocês, pra que a gente possa amplificar essa alternativa, né? Vamos fazer isso no Brasil também? E se você conhece alguém que já faz isso, conta aqui nos comentários, eu achei, tipo, genial. Eu tenho algumas amigas-mães que tem grupos de troca de roupas e brinquedos, e eu acho isso sensacional. Então me conta se você já faz isso, e se tem algum lugar muito legal assim no Brasil também. Quando eu vou fazer compra, eu queria que ela falasse, não, não precisa. Não precisa, não precisa de nada, né, amor? É o rei do desapego. Ó, amor, basics, pra quando nascer, tudo orgânico. Legal. Ó, pra newborn, esse vai ser bem pra quando nascer, que são coisas que perdem lá. Isso aqui é usado? É tudo usado. Olha que bonitinho. Tudo usado, bem conservado. Tinha umas coisinhas mais surradas, aqui pra chupeta. Esse aqui fica legal. Ó, que lindo, gente. Esse fica ótimo. Ó, pra chupeta handmade. Olha esse, amor. Essa é a marca Marmar, de Copenhagen. Isso aí é pra quê? Ah, é pra pôr assim, no verãozinho. Mas isso já é pra uma criança, né? É, é maiorzinho. Aqui é o que abre atrás pra newborn. Aí é uma calça pra passear. Uma calçadinha pra passear com o papai. E a calça pra newborn, pra bem recém-nascido com o pezinho. Apesar de me falarem que vestidinho no começo não usa, eu vou ter um vestidinho. Vai que ela vai pra alguma coisa importante. Eu tenho um aniversáriozinho de priminha. Ó. Tudo cheiroso, gente. Tão cheiroso, tão bem cuidado. Esse vestidinho custou 30 reais. Olha esse, amor, pra usar no meu aniversário. Pra usar no meu aniversário, que é quando ela já vai ter seis meses. É pra seis meses. Esse você vai amar, amor. Olha isso, é orgânico. É maior já. Ó, que bonitinho. Bem giram a face. É engraçado, né? A gente fica vendo, eu fico imaginando a nossa filha. Esse também é pra quando nascer, com o pezinho. Olha esse, amor, com capuz de gatinho. Deixa eu ver. Muito fofo. E aí, esse daqui, não sei se você vai gostar, mas a Maia que achou, eu achei muito lindo. Nossa, Maia. É, handmade também. Aham. Gente, nosso investimento foi de 400 reais. Você acha que isso tudo valeu, amor? Valeu. É bastante roupa. Vou contar quantas peças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis peças, 400 reais. Os preços são ótimos, gente. Achei essa iniciativa maravilhosa. Desde o começo a gente queria fazer algo que tivesse a ver com o que a gente faz pela gente. A gente gosta de brechó, a gente acha super importante essa reciclagem e passar pra frente. Claro que no Brasil a gente precisa, tem muita gente que precisa de doação também. Então lá no Brasil a gente costuma doar, né, as coisas. Hi. Hi, Sofia. Mas eu achei ótimo. Me conta se você conhece uma iniciativa do tipo aí no Brasil? Mostra a Sofia aí na... Ela está com a gente no blog. Ah, estava? Hi, Sofia. Hi. E aí, dê tchau. Hi, hi. Te vingue, vingue. Hi. Hi.